Sou médico e um dos fundadores dos Médicos Sem Fronteiras, que trata a população miserável em guerra pelo mundo todo. Meus ideais são os mesmos, luto por saúde melhor para todos. Minha vida foi toda dedicada à construção de moradias e à construção de uma São Paulo mais justa para todos. Tamo junto para continuar trabalhando pela população que mais precisa. Médicos Sem Fronteiras